Música 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 Speak galera aqui o Speak of Jawa Games E hoje estamos aqui para a continuação Desta série Que pelo menos aqui em casa Me pedem muito para fazer o segundo episódio Sem a maioria de vocês que são meus familiares Mas ninguém liga só vamos começar Que a gente aqui é louco E como disse no ultimo episódio Eu vou fazer a rota Da Natsuki beleza E também eu melhorei o áudio do jogo Ele estava muito alto antes Então agora ele está só no PC Enfim vamos lá Vamos começar aqui na onde a gente parou Para a gente escrever um poeminha Onde a gente escolhe palavras que o nosso Que o nosso personagem preferido mais gosta E vai acontecer uma coisa especial Ok? Ok vamos lá Só um titando Cama Beleza Mesa Não que você goste mesmo galera Não que você goste mesmo A Natsuki é muito bom Vocês gostam né? Tá vendo? Batom Também beleza Fugir, expectativa, saltitante, nossa, saltitante, papai, lindo, já que era minha personagem preferida, eu fiz esse jogo tantas vezes, eu já sei, né, as palavras também não se te gostam, obviamente, namorados, boa, folga não, folga é a senhora, a senhora gosta de folga, talvez vocês vão ver porquê, saia, risada, cativa, respirar, risadinha, nossa, medo de desordem, boba, boba, não, aventura perfeita, vibrei, cobertor, quem não gosta de cobertor, quem não gosta de cobertor, tem gente que não gosta de cobertor quando tá no verão, né, como nós estamos agora, não, e-mail, arco-íris, parece que não, hein, parece que não, se não me engana, grudenta, ahá, biquíni, ahá, leite, ahá, camisola, vai, feriado, promessa, derrota, eternidade, pura, brincar, sei lá, mano, vou colocar brincar aqui, boias, bum, bora, e agora eu escolhi mais a Natsuki, certo, ele disse que vai acontecer uma coisa especial, se você escolher mais a Yuri, acontece uma coisa especial com Yuri, então, é aqui que decidi a rota, né, como eu acho que a gente já disse no último episódio, então nós estamos indo para a rota da Natsuki nessa primeira série, porque eu vou fazer a rota de todo mundo, agora, agora, gente, vamos lá de novo, de uma games, oi, bom, vamos ver que você não fugiu da gente, hahaha, não se preocupe, isso pode ser um pouco estranho para mim, mais ou menos me montei uma palavra, bem, estou de volta ao clube de literatura, fui o último a chegar, então elas já estavam todas conversando, obrigado por manter sua promessa, de uma games, espero que isso não esteja te sobrecarregando, foi a fazer você mergulhar de cabeça na literatura quando você não está acostumado com isso, extinente de determinação, bom, senão que não é o Ender Tail, haha, ah, dá um tempo, como se ele merecesse uma folga, o seu exame me disse que você não queria se juntar a nenhum clube esse ano, haha, legal, e no ano passado também, caraca, haha, não sei se você planejar apenas ir aqui e relaxar, mas se não nos levar a sério, vai pagar por isso, não é isso aqui, você certamente tem uma boca grande para alguém que guarda sua posição de mangá na sala do clube, tá falando, tá boa, já tá, haha, o Natsuki não sabe se diz o Mônica ou o mangá, ok, mangá é literatura, gente, mangá é literatura, olha essa frase, comenta aí embaixo que o mangá é literatura é sério, mano, é sério, comenta, porra, bora, rapidamente derrotada a Natsuki volta a se sentar, não se preocupe pessoal, de uma game sempre dá o seu melhor, desde que esteja se divertindo, ele me ajuda com as tarefas de casa, assim, nem mesmo pedir, como cozinhar, ir para o meu quarto, como confiável, Sayori, isso é porque o seu quarto é tão bagunçado que chega a ser perturbador e você quase colocou fogo na sua casa uma vez, é verdade, hehe, vocês dois são realmente bons amigos, não é mesmo? Eu posso ficar com um pouco ciúmes, por quê? Vocês de Maguinhos podem ser bons amigos também, ahn, Sayori, hã? Como sempre, Sayori, não parece perceber nem a situação qual ela me colocou, ah, ah, Yuri até mesmo trouxe algo para você hoje, espera, Sayori, hã? Para mim? Hã? Na verdade, não fica envergonhada, não é nada demais, o que é? Esqueça, Sayori fez parecer como se fosse algo importante, mas não é nada demais, hã? O que eu faço? Hã? Sinto muito, Yuri, não pensei direito, acho que isso significa que depende de mim dar um jeito nessa situação, eu, Chapulinho colorado Pelé da Silva, vamos! Que bosta que eu acabei de falar, é, dane-se, ei, não se preocupe, em primeiro lugar, eu não estava esperando ganhar nada, então qualquer presente seu será uma agradável surpresa, vai me deixar feliz, não importa o que seja, sendo assim, claro, eu não vou fazer grande caso se você não quiser, certo, bem, aqui está, Yuri abre sua bolsa e pega um livro, eu não queria que você se sentisse excluído, hum, então escolha um livro do qual eu achei que você poderia gostar, é uma leitura rápida, então você deve prender a sua atenção mesmo que você não costume ler, e nós poderíamos, você sabe, discutir sobre ele, se você quiser, isso é, como essa garota você está sendo tão fofa mesmo que, desintencionalmente, hum, eu até mesmo trouxe um livro do qual eu achei que eu gostaria, apesar de eu não ler muito, Yuri, obrigado, com certeza irei ler esse livro, eu entusiasticamente, eu esqueci como ler essa palavra de novo, eu entusiasticamente pego o livro, ufa, bem, você pode ler no seu próprio ritmo, não vejo a hora de ouvir sua opinião, agora que todos estão aqui, eu esperava que Mônica iniciasse algumas atividades programadas para o clube, mas se, mas isso não parece ser o caso, senhor e Mônica estão tendo uma animada conversa no canto, e Yuri já está com o rosto enterrado em um livro, não consigo deixar de notar essa expressão intensa, como se ela estivesse esperando por este momento, enquanto isso o Sonatsuki está revirando o armário, agora que a gente vê se deu certo o mesmo que a gente fez lá na hora do poema, Ah, o Sonatsuki soltaram o seu espírito irritado dentro do armário, deu certo, boa, estamos na rota da Natsuki agora galera, uou, ela parece estar irritada com algo, minha mãe me aproxima dela, no caso dela precisar de uma mão, está procurando por algo? Maldita Mônica, ela nunca coloca as minhas coisas no lugar certo, Qual o sentido de manter sua coleção organizada se alguém iria acabar bagunçando? Natsuki impunha um monte de livros e caixas empiadas por toda a prateleira, Mangá, você lê mangá não é mesmo? Ahn, às vezes, mas é uma dessas coisas que você não pode admitir que gosta até descobrindo a opinião da outra pessoa, como você sabia? Ou ouvi você mencionar? Percebeu o corte? Ah, moleque! Você pode 10 minutos voltar, bora! Além disso, está escrito por toda a sua cara, o que isso significa? Eu também não sei o que isso significa até hoje, então não me pergunte. Entendo, deu volume de magá sozinho entre uma pilha de livros no lado de uma das prateleiras, Curioso, eu o puxo da pilha. Aí está! Natsuki o arranca da minha mão. Ela então se vira para uma caixa de mangás e desliza o volume bem no meio do resto. Ah, bem melhor! Ver uma coleção com um livro faltando é provavelmente a visão mais irritante do mundo. Nossa, com certeza! Sei como é! Uhum! Dou uma olhada mais de perto na coleção que ela está admirando. Garotas Parfait? É uma série que nunca ouvi falar. Isso provavelmente significa que não faço parte do público-alvo ou ela é muito ruim. Se você vai me julgar, então pode fazer isso através do vidro daquela porta. Ela aponta para a porta da sala do clube. Ei, eu nem estava julgando! Nem disse nada! Foi o tom da sua voz. Mas eu te dizer uma coisa, Dima Games. Considere isso uma lição direta do clube de literatura. Não junte um livro pela sua capa. Na verdade, Natsuki puxa o primeiro volume de Garotas Parfait da caixa. Vou te mostrar exatamente o porquê. Ela empurra o livro em minhas mãos. Ahn... Eu olho para a capa. Ela conta com quatro garotas de dread coloridos fazendo poses femininas. É extremamente moé. Se você não sabe o que é moé, existe um Google pra quem, né cara? Mas se você já sabe... Vem comigo! Não fique aí parado! Ahn... Natsuki agarra o meu braço e me puxa para fora do armário. Nossa! Então se senta contra a parede embaixo da janela. Ela dá uma palmada no chão ao seu lado dizendo para eu me sentar lá. Cadeiras não seriam mais confortáveis? Eu me sinto. Cadeiras não funcionariam. Não poderíamos ver juntos. Ahn... Como assim? Ahn... Acho que você ficava só de ficar mais próximos um do outro. Hum... Não diga isso! Vai me fazer sentir estranha. Natsuki cruza os braços e se aproxima de mim, ficando centímetros de distância. Sinto muito. Eu também não esperava exatamente me sentar tão próximo dela. Não que seja uma coisa ruim. Eu abro o livro. Se passam apenas alguns segundos antes que Natsuki se aproxima novamente de mim, reclamando do espaço entre nós esperando que eu não note. Posso sentir ela respirando por cima do meu ombro, muito mais resciosa em começar a ler do que outro. Uau! Quanto tempo faz desde que eu li o começo? Hum? Você não volta e folheia volumes antigos de vez em quando? Na verdade, não. Talvez, às vezes, após ter terminado a série. Ei! Está prestando atenção no mangá? É... Estou, mas nada realmente aconteceu ainda. Então eu posso conversar ao mesmo tempo que leio. É, que nem eu estou fazendo aqui. Não, eu não estou conversando no livro da criança. Parece sobre um grupo de amigos no ensino médio. Legal. O típico is life of life. Eu meio que cansei deles, já que é raro o roteiro ser interessante o bastante para compensar pela falta de enredo. Hum... Então, o que devo esperar desse? Vai ter um enredo? Bem, é óbvio. Você acha que eu gostaria de algo que não tem um enredo? Hum... Quero dizer... Bem, acho que isso é o que você quer dizer. Muita coisa do começo é sobre coisas simples. Por exemplo, tem um capítulo muito engraçado onde eles são obcecados por um cara na serveteria. Mas isso ajuda você a conhecer os personagens. E além disso, é muito divertido. Só que o mestragem tem todos os tipos de drama. Como quando eles começam a mostrar o passado deles. Quando alguns romanos começam a acontecer. Isso é o que torna tão bom. Tem tantas partes tocantes. Ah, é mesmo? Você parece realmente saber o que está falando. Talvez eu tenha te subestimado. Ei, espera aí. O que isso quer dizer? Ahn... Natsuki me dá um pequeno empurrão. Eu só quis dizer que ainda não vê você no seu poder máximo. Hum... Boa resposta. Ah, esse capítulo parece ser sobre confeitar. Só um palpite. Mas tem muitas partes sobre confeitaria nesse mangá. Bem... Nada culposo pelo momento. Como se não quisesse admitir algo. É... Por que se importa? Não importa. Você estava curioso. Já que você gosta de confeitar também. Certo? Isso é... Só uma coincidência. Só aconteceu quando eu começar a me interessar em confeitaria. Na mesma época que eu peguei esse mangá. Como se eu fosse me interessar por algo. Só o cristão em um mangá. Me sinto mal por alguém que seja tão influenciável. É mesmo? Ahahaha. Definitivamente não é uma coincidência. Acho que isso explica o interesse de Natsuki em confeitaria. Ainda assim, de todos os passadinhos param de se pegar de um mangá. Esse é definitivamente um dos melhores. Sem mencionar que ela é realmente boa nisso. Então quem saiu pra julgar? Demos por mais alguns minutos. Já terminei alguns capítulos dessa altura. Tenho certeza de que isso não é entediante pra você? Não é. Mesmo que você esteja apenas me vendo ler. Bem. Eu não me importo. Se você diz. Suponha que você esteja divertindo compartilhar algo que você gosta com outra pessoa. Eu sempre fico animado quando eu convenço um dos meus amigos a conversar em uma série que eu gosto. Entende o que eu quero dizer? Hum? Hum? Não entende? Hum... Isso não é... Bem, eu não tenho como saber. Como assim? Você não compartilha esses mangás com seus amigos? Poderiam me esfregar isso na minha cara? Céus! Ah! Sinto muito. Hum... Eu conheço esse tipo de pessoa. Eu conheço esse tipo de pessoa. Sinceramente, é preciso muito empenho para encontrar amigos que não te julgam. Quanto mais amigos que também gostam do mesmo que você. Eu já sou meio que um fracassado, então acho que acabei sendo atraída até outros fracassados ao longo do tempo. Mas normalmente a ideia deve ser mais difícil para alguém como você. Hum... Sim, isso é verdade. Espera, qual parte? Quero dizer... Sim, sinto que não posso nem mesmo guardar isso no meu quarto. Eu nem mesmo sei o que meu pai faria se encontrasse. Ao menos está segura aqui na sala do clube. Exceto que a Mônica é meio idiota quanto a isso. Eu sinto simplesmente que não tenho como sair ganhando, não é? Bem, valeu a pena no final, certo? Não foi? Ah, tá. Quero dizer que aqui... Quero dizer... Aqui estou eu, lendo ele. Bem, não é como se você resolvesse os meus problemas. Talvez. Mais ou menos você está se divertindo, não é? E daí? Céu, já chega! Vai continuar lendo ou não? Tá bom. Eu viro a página. De repente, Natsuki começa a rir. Eu esqueci completamente de que isso acontecia. Natsuki coloca o seu dedo em um dos painéis. Minora é minha personagem favorita. Você sempre se sente um pouco mal por ela. Já que ela é tão azarada. Vai ficar realmente ruim para ela quando... Eu não deveria estar falando sobre isso. Só termina esse capítulo. A voz de Natsuki brilha com entusiasmo. Um grande contraste com o seu habitual tão autoritário. Caramba. Mas ela não está acostumada a compartilhar seu mangá favorito com seus amigos. Posso entender o porquê. É difícil de expressar em palavras o sentimento que você tem quando está desconectado com outra pessoa dessa forma. E ser capaz de dar isso para Natsuki, para quem isso é uma experiência rara. Pensar nisso faz lugar um pequeno sorriso para mim mesmo. Certo, pessoal? Hã? Estão todos prontos para os poemas de hoje? Ah, qual é? Não tinha como ser uma hora pior? Sinto muito. Tenho que garantir que tenhamos tempo o suficiente. Embora você pareça estar bem confortável aí. Hahaha. Sabe aquela pausa de leve lá de 10 minutos? Então. Sim. É, foi de novo. Hã? Hã? Natsuki de repente percebe o quão perto havia chegado de mim. Ela rapidamente desliza uns 2 cm para o lado. Tudo bem. Acho que vou parar por aqui. Eu fecho o livro e entrego para Natsuki. Você vai apenas devolvê-lo? Não quer saber o que acontece? Ah, sim, mas... Mônica acabou de dizer... Não seja estúpido. Leve para casa com você. Hã? Tem certeza disso? Digo isso mais porque eu realmente não planejava usar o meu tempo livre, né? Não seria livre. Meu tempo livre para ler isso. Bem, é claro. Demoraria uma eternidade para você terminar se eu não o levasse para casa. Só terminei esse ente de amanhã, assim podemos começar o próximo. E se você amassar, eu te mato. Até amanhã? Eu só li uma parte desses volumes até agora. Posso acabar ficando atrasado em alguma série se eu tentar terminar de ler isso. Acho que é um sacrifício necessário em troca de ver o rosto entusiasmado de Natsuki. Ou será que estou mais preocupado com o que irá acontecer se eu não terminar de ler? Tudo bem, então. Eu me levanto, retorno até onde deixei as minhas coisas e cuidadosamente coloco o livro em minha mochila. A propósito, você se lembrou de escrever um poema ontem à noite? Sim. Acabo ficando intranquilo. Não acredito que aceitei fazer algo tão embaraçoso. Não consegui encontrar muita inspiração, já que nunca fiz isso antes. Bem, agora que todas estão prontas, por que você não escolhe alguém com quem compartilhar o seu poema? Mal posso esperar! Senhora e Mônica entusiasticamente, meu Deus, pegam seus poemas. O de senhores tem uma folha amassada, solta, arrancada de um caderno espiral. Lindo! Por outro lado, Mônica escreveu dela um caderno de composição. Já posso ver a letra perfeita de Mônica de onde estou sentada. Natsuki e Yuri relutantemente concordam, tirando seus poemas de suas bolsas. Eu faço o mesmo. Pra quem devo mostrar uma poema primeiro? Eu fiz poema pra Natsuki, né? Então, obviamente, eu vou... Natsuki! Ontem eu disse a Natsuki que estava interessada em seus poemas. Provavelmente será mais justo se eu compartilhar o meu com ela primeiro. Certo, vamos começar com as coisas que eu não gostei. Em primeiro lugar... Natsuki deu novamente meu poema. Esquece, não estou com vontade de dar minha opinião. Hã? Então qual o sentido de compartilhar os nossos poemas? Eu escrevi isso quando podia estar fazendo outras coisas. Hã... Na verdade, você lembra como... Como eu disse que eu queria ler seus poemas? Era isso que eu tinha em mente quando escrevi o meu. Eu... Eu tenho... Eu quero te ajudar a ser te confortável bastante para compartilhar o seu. Como Mônica havia dito. Hã... Bem... Eu estaria mais confortável compartilhando o meu poema se o seu fosse péssimo. É... Você deveria ter me mostrado algum poema idiota? Eu diria algo como... Ah, bem... Você não é tão bom assim, mas deixe-me mostrar como é a literatura de verdade. Você acabou arruinando tudo. Espero que seja feliz. Em termas de palavras, você está dizendo que gostou dele? Hã... A resposta de nada só que ficou presa na garganta. Hã... Você é tão... Você só... Você não entende nada, não é mesmo? Hã... 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 Eu já te disse que gostei. Não vai ficar anunciando para o mundo que nem um arrogante. Tenho certeza que você nunca disse isso. Eu disse isso mais para mim mesmo. Não sei o que deve realmente me odiar. Hã... Hã... Não sei se é bom ou ruim que ela tenha gostado do meu poema. De qualquer forma, você ainda tem que mostrar o seu, não é? Grrr... Tá tudo bem. Só porque Mônica me forçaria se eu não fizesse. Ok. Águias podem voar. Macacos podem escalar. Grilos podem saltar. Cavalos podem correr. Corujas podem caçar. Guia pardos podem correr. Águias podem voar. Pessoas podem tentar. Mas isso é tudo. Aliás, eu já tentei gravar isso antes. É por isso que tem esse pular aqui. Eu pulo todas as falas que eu já tinha visto antes. Mas eu não vou fazer isso porque... Né? Eu estou fazendo sério para vocês. É... Eu disse que você não ia gostar. Eu gostei. Quê? Só seja honesto. Eu estou sendo. Por que você está tão convencida que eu não iria gostar? Bem... Porque... Todo mundo no ensino médio acha que escrever tem que ser todo sofisticado. Então as pessoas não levam meus textos a sério. Mas não é o objetivo dos poemas as pessoas poderem se expressar? Estilo de escrita não torna só uma mensagem menos válida. Sim, exatamente. Eu gosto de quando é fácil de ler, mas te afeta emocionalmente. Como nesse poema. Ver todos ao seu redor realizando grandes feitos pode ser realmente desanimador. Então eu não decidi escrever sobre isso. É... eu entendo. Mas outra coisa legal sobre escrita simples é que ela coloca mais peso no jogo de palavras. Por exemplo... Como eu preparei tudo para uma rima no final, mas então falei de propósito. Hum... Isso ajuda a ressaltar os sentimentos na última linha. É mesmo. Acho que esse poema é mais complexo do que eu percebi. Isso que significa ser uma profissional. Estou feliz que você aprendeu algo. Hum... Não esperava isso ainda mais nova aqui, não é mesmo? É... acho que não. Decidi animar ela com esse último comentário. Eu realmente não me importo qual a idade. Mas nada disso que você está se sentindo orgulhosa. Então eu não vou tirar isso dela. Caraca, mano. Porra. Para quem ainda vou mostrar uma poema a seguir? Para a Sayori, né? A Sayori queria muito ver esse poema. Aliás... A Sayori quase não apareceu nesse episódio, né mano? Mas agora eu vou mostrar para a Sayori, para a gente rever a Sayori. Esse é um bom poema de uma games. Tem certeza que é a sua primeira vez? É claro... Não é tão bom. Por acaso sou o tipo de cara que escreveria poemas no seu tempo livre? Hehe... Acho que você tem razão. Mas é por isso que ele me impressionou. Bem... Para ser honesta... Eu estava com medo que você não levaria isso a sério. Ou que você acabaria não escrevendo nada. Estou realmente feliz... Apenas para você ter escrito um. Isso me lembra de como você é realmente uma parte do clube agora. Sem mencionar o fato que estou parado na sua frente na sala do clube... Né? Aí ó... Agora o pular apagou. Isso significa que esse aqui eu ainda não vi. Err... Bem... É claro... Ainda não estou realmente gostando disso. Mas isso... Não significa que... Vou quebrar minha promessa. Viu? É como te disse antes de uma games. Bem no fundo você não é nada egoísta sabe? Tendo coisas novas dessa forma pelas outras pessoas. Isso é algo que somente pessoas realmente boas fazem. Obrigado Sayori. Não sei se eu entendo completamente o motivo de eu estar aqui. Mesmo assim... Não posso negar que ela é parte da razão de eu ter me juntado. Sabendo o quanto isso significa para ela. Sim... Eu vou garantir que você se invita muito aqui, certo? Essa vai ser a minha forma de te agradecer. Tudo bem. Vou te cobrar isso então. Eba! Agora você vai ler o meu poema também, certo? Não se preocupe. Eu sou realmente péssima nisso. Hehehe. Vamos ver o quanto é isso. Querida luz do sol. A forma que você brilha através das minhas cortinas pela manhã. Me faz sentir como se você estivesse com saudade de mim. Beijando minha testa para me ajudar a levantar da cama. Fazendo esfregar o sono dos meus olhos. Você está me pedindo para sair e brincar? E está confiando em mim para desejar que um gesto chuvoso não venha? Olhe para cima. O céu é azul. É um segredo. Mas confie em você também. Se não fosse por você, eu poderia dormir para sempre. Mas não estou com raiva. Eu quero café da manhã. Eu quero café da manhã. Sayori. É só um palpite, mas... Você esperou até hoje de manhã para escrever isso? Não! Só um pouco. Você não pode responder só um pouco para uma pergunta de sim ou não. Eu esqueci de fazer na noite passada. Bem, ao menos isso me faz sentir um pouco melhor comigo mesmo. Não seja malvado. Eu ainda assim tentei dar o meu melhor. Ah, sim. Não quis dizer que o poema ficou ruim. Ele ficou legal. Ou como eu posso dizer, ficou a sua cara. Aquele belo intervalo de 10 minutos. Ahem. Sério? Sim. Especialmente aquela última linha. Eu fiz ovos e torradas. Eu fiz ovos e torradas. Mesmo estando atrasado para a escola? Não faz bem perder o café da manhã. Eu acabo ficando irritada. Bem. Acho que não tem sim. Acho que não tem sentido discutir com isso. De qualquer forma, obrigado por me mostrar. Ehehehe. Isso foi tão divertido. Mônica é a melhor. Ah. Sim. Mas a próxima vez, não vou me esquecer. E vou escrever o melhor poema de todos. Bem. Não vejo a hora de ler. Yuri ou Mônica? Bem, cara. Eu sei que tipo, se você fizer a rota da Natsuki. A Yuri vai tipo, a amizade com a Natsuki vai subir. Mas a da Yuri vai... E ao contrário também, entendeu? Então, eu vou com a Mônica. E vocês vão ver porque a Mônica não tá lá pra você impressionar nos poemas. Tá? Se você não entendeu, eu explico depois. Oi, Dima Games. Está se divertindo? Ah, sim. Bom, fico feliz de ouvir isso. A proposta. Já que você é novo aqui. Se você tiver qualquer sugestão fora do clube. Como novas atividades ou coisas que podemos melhorar. Eu sou sempre aberta a conselhos. Não tenha medo de falar, tudo bem? Certo. Não vou me esquecer disso. É óbvio que eu vou ter medo de falar. Vou ficar bem melhor apenas seguindo o ritmo. Até eu estar mais à vontade. De qualquer forma. Quero compartilhar seu poema comigo? É bem embaraçoso, mas acho que não tem escolha. Ahahaha. Não se preocupe, Dima Games. Estamos todos um pouco nervosas hoje, sabe? Mas esse tipo de barreira é que todos nós iremos aprender a ultrapassar logo. Sim, isso é verdade. Eu entrego meu poema para a Mônica. Hum, hum. Eu gostei Dima Games. Sério? Bem, é bem mais fofo do que eu pensava. Ahahaha. Ah, droga. Não, não. Ele me faz pensar em algo que a Natsuki escreveria. Ela é uma boa escritora, então considere isso um elogio. Ahahaha. Se você diz... Aham. Por acaso você já leu algo de Shel Silverstein? Hã? Talvez, há muito tempo. Ele é famoso por contar todos os tipos de histórias em apenas algumas simples palavras. Seus poemas podem ser divertidos, cativantes ou até mesmo tristes. E às vezes, eles têm apenas algumas linhas, mas eles podem até parecer que foram escritos para crianças, mas se você examinar eles, eles podem expressar visões do mundo que se aplicariam a qualquer um. Não entendo. Então você está dizendo que Natsuki também é assim? Mais ou menos. Talvez ela não seja um especialista, mas você provavelmente não encontrará conteúdo desnecessário em seus poemas. Eles talvez sejam fáceis de escrever, mas são super desafiadores de entender o significado. Não posso entender porque sei do tipo de poema que você exploraria. Na verdade, a Natsuki escreve esse tipo de poemas mais simples para as pessoas entenderem, né? Mas tudo bem. Tenho certeza de que vou acabar tentando muitas coisas diferentes. Pode demorar um pouco antes de eu me sentir confortável fazendo isso. Tudo bem. Eu adoraria ver você tentando coisas novas. Essa é a melhor forma de encontrar o tipo de estilo que combina com você. Todas as outras podem ser um pouco tendenciosas. Todas as outras podem ser um pouco tendenciosas. Não seria? Todas as outras podem ser um pouco tendenciosas em relação a seus próprios estilos. Mas eu sempre me ajudaria a encontrar o que melhor combina com você. Então não se force a seguir a maneira que todas as outras querem que você escreva. Não é como se eu tivesse que se preocupar e impressioná-las. Ah, 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 ah. Ok. Ah, 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 ah. De qualquer forma, você quer ler o meu poema agora? Não se preocupe, não sou muito boa. Você parece bem confiante para alguém que... que alguém que afirma não ser muito boa. Bem, isso é porque eu tenho que parecer confiante. Isso não quer dizer que eu sempre me sinto desse jeito, sabe? Entendo. Bem, vamos ler o poema então. Buraco na parede. Não poderia ter sido eu. Vejo a direção em que o concreto se projeta. Um vizinho barulhento, um namorado irritado, nunca saberei. Eu não estava em casa. Eu espio por ele procurando uma pista. Não, não posso ver. É um cambaleio, cega, como um filme deixado no sol. Mas já é tarde. Minhas retinas já já queimadas com uma cópia permanente daquela imagem sem sentido. É apenas um pequeno buraco. Não era muito claro. Era muito profundo. Estendendo-se eternamente em tudo. Um buraco de infinitas escolhas. Eu percebo agora que eu não estava olhando para dentro. Eu estava olhando para fora. E ele do outro lado estava olhando para dentro. Cacete! Caraca, véi. Então, o que você acha? Ele se tornou de forma bem livre, se assim que se chama. Sinto muito e realmente não sou a pessoa certa para pedir uma opinião. Está tudo bem. Esse tipo de estilo ficou bem popular hoje em dia. Ou seja, muitos poemas têm colocado ênfase no timing entre palavras e linhas. Quando lido em voz alta, pode ser realmente intenso. Qual foi a inspiração por trás desse poema? Ahn... Bem, eu tenho certeza se sei como explicar. Acho que posso dizer que tive uma espécie de epifonia recentemente. Ela tem influenciado um pouco nos meus poemas. Uma epifonia? Sim, algo desse tipo. Estou um pouco nervosa em falar sobre coisas profundas como essa. Pode... Pois pode deixar uma impressão ruim. Talvez após todos se conhecerem melhor. De qualquer forma, aqui está a dica de escrita do dia da Mônica. Algumas vezes, quando estiver escrevendo um poema ou uma história, seu cérebro fica muito fixado em um ponto específico. Se você se esforçar demais para deixá-lo perfeito, você nunca fará qualquer progresso. Apenas se força a colocar algo no papel e arrume mais tarde. Outra forma de pensar nisso é... Se você ficar com sua caneta parada no mesmo lugar por muito tempo, vai ficar apenas com uma grande poça negra de tinta. Então, apenas mova sua mão e vá com fluxo. Essa é a minha dica de hoje. Obrigada por ouvir. Quando você não conclama a seguir, vamos para a Yuri. Segundo trailer Made in Love Mystery. Bora! Hum... Yuri olha para o poema. Um noite se passa mais do que o suficiente para ela terminar de ler. Hum... Ah! Sinto muito! Esqueci de começar a falar! Caramba! Hum... Tudo bem, não preciso se pressionar. Eu não... Só preciso expressar meus sentimentos em palavras. Espera aí! Tudo bem! Nossa! Essa é a sua primeira vez escrevendo um poema, certo? Hum... Sim! Por quê? Vocês estão me cientificando. Achei que era a sua primeira vez na posteira do seu poema. Ah, então estava bem ruim. Não! Ou acabei de erguer minha voz? Hum... Sinto muito... Yuri tapa seu rosto com as mãos. Não posso deixar de notar que já se passaram vários minutos e não chegamos a lugar nenhum. Talvez demora um pouco para eles se acostumarem com as novas pessoas. Está tudo bem, eu realmente não percebi. O que você estava dizendo? Certo... Hum... É só que existem hábitos específicos de escrita que são comuns de novos escritores. E tanto passado por isso também, eu meio que aprendi a percebê-los. Acho que a coisa mais perceptível que reconhecem novos escritores é que eles tendem a tornar esse estilo muito deliberado. Em outras palavras, eles tendem a escolher o estilo de escrita separado do assunto do texto e eles juntam os dois. É... É isso mesmo. O resultado final é que ambos os estudos de expressividade são enfraquecidos. É, cara, eu também notei isso nos nossos textos antigos, mano. Quando Yuri consegue colocar seus pensamentos em ordem, é como se o comportamento dela mudasse completamente. Sua gagueira sumiu completamente e ela parece uma especialista. Deu um formigamento na perna, mano, eu volto em cima, mano. Que coisa louca. Mas enfim, eu preciso continuar, né? Bora lá. Ah... É claro, isso não é só culpa. Existem tantas habilidades e técnicas diferentes que fazem parte da escrita, mesmo de um poema simples. Não é apenas encontrá-las e usá-las, mas fazê-las funcionar juntas é provavelmente a parte mais desafiadora. Pode levar algum tempo, mas tudo vem com a prática e aprendendo com exemplos e tentando coisas novas. Espero também que todos os outros membros do clube forneçam valiosos comentários. Embora a notícia possa ser um pouco tendenciosa... Tendenciosa? Como? Ahn... Bem... Esqueça. Eu não devia estar falando sobre pessoas assim. Sinto muito. Tudo bem. Não tenho certeza se a Yuri está se desculpando por si mesmo, por mim ou pela Natsuki. Se importa se eu adoro seu poema agora? Claro! Eu adoraria compartilhar o meu processo de criação por trás dele. E Yuri ensina da minha mente como se fosse uma oportunidade rara para ela. O que é algo engraçado. Afinal de contas, esse não era para supostamente ser um clube de literatura? Fantasma Sobre a Luz As mechas do meu cabelo iluminaram-se sob o brilho. Ambas, banhando-se, deve ser esse o último poste de luz restante a ter resistido ao teste do tempo. O último a ainda ser substituído pela tonalidade azul e verde doentia do futuro. Eu me banho, calma, respirando o ar do presente, mas vivendo no passado. A luz sentila, eu o sentindo de volta. Eu sinto muito, eu tenho uma letra horrível. O quê? Eu nem estava mesmo pensando nisso, mas você demorou bastante para ler. Ahn... Bem, é que eu não costumo ler muitos textos. Na verdade, eu acho que só a letra é linda. Hã? Isso é um alívio. Além disso, eu gostei do poema. Mesmo sendo curto, ele é realmente descritivo. Não foi muito curto? Eu geralmente escrevo poemas mais longos. Nem um pouco. Estou realmente feliz que você tenha gostado. Vou ser honesta. Como é a primeira vez que estamos mostrando os meus poemas, eu queria escrever algo um pouco mais leve. Algo fácil de digerir, eu acho. Você gosta de fantasmas, Yuri? Hehehe. Na verdade, a história não é sempre fantasma de uma games. Sério? Eu devo ter entendido tudo errado. Bem, acredito que você tenha apenas dado uma olhada no poema. Mas lembre-se que poeta geralmente expressa seus próprios pensamentos, sentimentos, experiências e seus trabalhos. Eles geralmente fazem mais do que contar uma simples história ou descrever eventos. Neste caso, talvez o assunto do poema seja apenas sendo simbolicamente comparado ao fantasma. Agarrando-se ao último lugar de conforto, incapaz de se despertar do passado, desprender do passado. E logo será deixada sem nada. Colocando dessa forma, parece muito mais solene. Eu nem mesmo pensei nisso. Impressionante. Não é nada demais, sério. Nem me deixa feliz. Bem, me deixa feliz que você pense assim. Basta lembrar que não demorará muito para você entender essas coisas também. Sim, talvez você esteja certa. Acho que vou ter que continuar tentando. Estou voltando com você. Ufa! É, ufa que tá acabando, viu? Não sei há quanto tempo já eu tô gravando isso aqui. Acho que já foi todo mundo. Eu olho em volta da sala. Isso é um pouco mais estressante do que eu esperava. É como se todos estivessem me julgando pelas minhas habilidades medíocrites e escritas. Por isso que elas estejam sendo gentis, não tem como seus poemas estarem no mesmo nível dos delas. Afinal de contas, esse é um clube de literatura. Eu suspiro. Acho que foi nisso que acabei me metendo. Do outro lado da sala, a senhora e Monique estão alegremente conversando. Meus olhos param em Yuri e Natsuki. Ascatulosamente trocam folhas de papel, compartilhando seus respectivos poemas. Enquanto elas venham juntas, eu vejo a expressão de ambas mudar. As sobrancelas de Natsuki se franzem. Enquanto isso, Yuri sorriu tristemente. Qual é a dessa linguagem? Hum? Você disse algo? Caramba, mano. Vou ter que beber água, mano. Dá não. What the power? Ah, não é nada. Natsuki desdenhosamente... Nossa, levou um poema para... Ah, meu Deus. O histórico é o histórico de palas. Então, somaram... Natsuki desdenhosamente levou um poema para a mesa com uma mão. Acho que pode-se dizer que é chique. Ah, obrigada. O seu é... fofo. Fofo? Você não entendeu o simbolismo? É claramente sobre um sentimento de desistência. Como isso pode ser fofo? Eu sei disso. Eu só quis dizer... A linguagem, eu acho. Eu estava tentando dizer algo legal. Hã? Quer dizer que você tem que se esforçar para dizer... Para ter algo legal para dizer? Obrigada, mas não foi nada legal. Hã? Bem, eu tenho algumas sugestões. Hã? Pediria para alguém que realmente gostou do meu poema. E as pessoas gostaram a propósito. Sayori gostou dele. E de uma games também. Então, baseado nisso, eu vou te dar algumas sugestões minhas com prazer. Em primeiro lugar, sinto muito. Eu aprecio a oferta, mas eu passei um longo tempo estabelecendo o meu estilo de escrita. Eu não espero mudá-lo tão cedo. A não ser, é claro, que eu me depare com algo particularmente inspirador. Ou que ainda não aconteceu. Hã? E o de uma games gostou do meu poema também, só para você saber. Ele até mesmo disse que estava impressionado com ele. Natsuki de repente se levanta. Hã? Não percebi que você estava se esforçando tanto para ter impressionado um novo membro, Yuri. Ou sem música, eu acho que era... Toca uma música agora. Ah, bom. Começou a tocar música. Hã? E foi isso que eu... Hã? Você está apenas... Yuri também se levanta. Talvez você esteja apenas com o inverno. Que o de uma games aprecia meus conselhos mais do que apreciam os seus. Hã? E como você sabe que ele não aprecia mais os meus? Vô, você se acha tanto assim? Eu... Não... Se... Se eu me achasse... Eu me esforçaria ao máximo para que tudo o que eu fizesse fosse essencialmente fofo. Hã? Hã? Estão todas bem? Bem, quer saber? Não fui eu cujos peitos magicamente ficaram maiores assim que o de uma games começou a aparecer. Uou, 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 uou. Tem criança lá assistindo? Eu acho. Natsuki! Natsuki, isso foi um pouco... Isso não envolve você? Eu não gosto de brigas, pessoal. De repente todas as garotas se viraram para mim. Como se eu tivesse notado agora que eu estava aqui. De uma games? Ela... Ela se está tentando me deixar mal. Isso não é verdade. Ela começou nisso. Se a senhora não pudesse ser mais humilde e aprendesse a apreciar que a escrita simples é mais eficiente, então isso não teria acontecido em primeiro lugar. Qual o sentido de fazer esses seus poemas tão complicados sem motivo nenhum? O significado deve estar claro para a leitura e não forçá-los a descobrir. Eu já explicaria isso para ela, de uma games. E, espera! Um motivo para termos tantas palavras intensas e expressivas em nosso idioma. A única maneira de transmitir esses sentimentos e significados complexos de forma mais eficaz. Mas, as evitar não é apenas estar necessariamente limitando, também é um desperdício. Passo de 10 minutos. Bora continuar! Nessa telha está louca entre Uri e Natsuki. Você entende isso, certo? Juma Games? Vem? Como acabei sendo arrastado para isso? Não é como se eu soubesse algo sobre escrita. Mas, se não seja louca com quem eu concordar, ela provavelmente terá uma melhor impressão de mim. Então, é claro que vai ser... Hum... Eu estou fazendo a rota da Natsuki. Então, obviamente, eu irei escolher a Natsuki. Se você ficar puto comigo, é... O jogo tem na descrição para você baixar. É de graça! É de graça, cara! Vai lá! Vai lá! Testa lá, mano! Hum... Hum... Yuri! Você é realmente talentosa! Hum... Bem... Mas Natsuki tem razão! Eu acho que... Eu desgasto meu cérebro numa tentativa de encontrar algo para me apoiar. Eu acho que transmitir esses sentimentos com poucas palavras pode ser tão impressionante quanto. Isso permite que a imaginação do leitor assuma a conta. E o poema da Natsuki fez um ótimo trabalho com isso. É! Fez, não é mesmo? Ahaha! Isso mostra um ponto de você, sabe? Isso não é... Natsuki? Acho que já chega. Hã? Eu? Mas ela foi má comigo. A voz do Natsuki fica mais baixa. Olha... Aquilo que conversamos ontem estava certo. Escreveram uma coisa realmente pessoal. E compartilhar isso pode ser definitivamente difícil. Parece que aprendemos isso hoje. Até mesmo pequenas críticas podem levar a uma grande briga. Eu olho por cima do meu ombro. O senhor está assinando vigorosamente. É... Então... Você não precisa se sentir ameaçada. Você é uma ótima escritora, Natsuki. Hã? A voz do Natsuki parece surpresa. Obrigada por notar. Ela por fim me numerou isso. Quase inaudível. Yuri. Hum? Yuri me olha desanimada. Com... Com voz como esse, não consigo deixar de me sentir mal por ela. Tenho certeza que a Natsuki não... Quis realmente dizer tudo aquilo. Então você realmente não vai se sentir ameaçada. Bem... Se você diz... Ei! Não é como se você precisasse se desculpar por mim, Dima Games. Ixi... Natsuki respira fundo. Eu... A coisa sobre... Hã... Natsuki olha ao redor da sala. Poderiam todos parar de me olhar? Hã... Nada surpreendente. Natsuki tem mais dificuldades com isso do que se gabava. Sayori e Monika olham para o outro lado. Hum... De qualquer forma. A coisa sobre seus peitos, eu não ouvi dizer aquilo, tudo bem? Isso é tudo. Natsuki olha para o outro lado, gritando em contato visual com qualquer um. É... Você é naturalmente bonita, Yuri. Sayori... Eu... Eu vou fazer um pouco de chá. Hã? Você estava tentando ajudar. Tenho certeza que ela aprecia isso, Sayori. Eu dou uma palmada ao longo do Sayori. Bem... Agora que já resolvemos isso... Todos deram os planos uns dos outros, certo? Espero que tenha sido proveitoso para todos. Especialmente para você, Dilma Games. E para ser honesta, é uma boa mudança de ritmo. Estávamos muito preguiçosos, acostumados a não fazer nada. Ah, 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 ah. Ah, então vamos juntar ao clube. Acabou arruinando o clima. Não, nada disso. Ainda temos tempo onde irmos para casa. Nossa! Acho que já estou uma hora gravando isso aqui. Então vamos todos relaxar um pouco. É claro, além de conversar, fazemos coisas relacionadas à literatura na sala do clube. Então talvez vocês possam aproveitar a chance para pegar um livro ou escrever algo. Afinal de contas, é para isso que o clube serve. Eu discordo, Mônica. Hã? Sobre o quê? Essa não é a coisa mais importante sobre o clube de literatura. A coisa mais importante é se divertir. Ah, 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 é claro. Bem, acho que é por isso que você é vice-presidente, Sayori. Hehehe. No fim, o Mônica estava certo. Estar no clube de literatura provavelmente significa que não posso passar todo o meu tempo sem fazer nada. Mas no fim... Acho que até agora valeu a pena. Tudo bem, pessoal. É hora de partirmos. O que vocês acharam de compartilhar os poemas? Foi muito divertido. Bem, eu digo que valeu a pena. Foi bom. Bem, na maior parte. E quanto a você, de Magames? É, digo mesmo. Foi algo interessante de se conversar com todas. Excelente. Nesse caso, vamos fazer a mesma coisa amanhã. E talvez vocês também tenham aprendido algo com os seus amigos. Então, os seus poemas vão ficar ainda melhor. Eu penso comigo mesmo. Eu realmente aprendi um pouco mais sobre os tipos de poemas que todas gostam. Um pouco de sorte. Um pouco de sorte significa que eu posso ao menos fazer um trabalho melhor impressionante que eu quiser. Eu comemoro comigo mesmo com uma nova determinação. Ahem. De Magames. Pronto para ir para casa? Claro! Vamos lá! Hehehehe. Sayori sorriu para mim. Faz realmente... Um tempo desde que Sayori e eu passamos tanto tempo juntos. Eu posso dizer que também estou gostando disso. Ok. Sayori... Sobre o que aconteceu mais cedo? Hã? O que você quer dizer? Sabe, entre Yuri e Natsuki, aquele tipo de coisa acontece com frequência? Não, não, não. Essa foi a primeira vez que eu vi elas brigando assim. Eu juro que elas são pessoas maravilhosas. Você não odeia elas, não é? Não, eu não as odeio. Eu só queria sua opinião, só isso. Entendo porque elas se se tornaram boas amigas suas. Ufa! Sabe, Dima Games, é legal que posso passar um tempo com você no clube, mas acho que ver você se dando bem com todas é o que me deixa mais feliz. E acho que todas também gostaram de você. Isso é... Todos os dias vão ser muito divertidos. Céus! Parece que o senhor ainda não percebeu que tipo de situação eu li sou. Claro, ser amigo de todas é legal, mas... Precisa realmente parar aí? Meu Deus, que jogo, hein? Que jogo. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Brincadeira aqui. Vamos ver o que o futuro nos reserva, Sayori. Rendeu uma palmada no húmulo de Sayori. Eu disse isso mais pra mim mesmo do que pra ela, mas às vezes é fácil usar Sayori como um homólogo interno. Nossa! Tudo bem! É! Vamos fazer isso! Acho que você já sabe, né? Que daqui eu te vejo e vai dar até a próxima! Eu não vou ficar surpresa se esse vídeo deu uma hora, cara. Mas, enfim... Esse aí foi o vídeo. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Que... Meu Deus! Você não tem mais nada pra fazer na sua vida, né? Você não precisa tomar banho. Você não precisa comer. Você não precisa beber. Você não precisa fazer isso em casa. Você não precisa fazer nada, né, cara? Você não viu? Se você assistiu até agora, muito obrigado. Deixa o like aí. Favorites. Se inscreve se não for inscrito. Ativa o sininho, porque aí você não perde nada. Ficou tudo abrigado. E... Até mais! Falou!